Bora lá? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Tips. Tudo certinho, tudo na paz? Eu sou o Ale, esse é o Bom Dia Trader do Sabadão, dia 26 de fevereiro de 2022. Hoje nós vamos aqui passar por alguns jogos, montando cenários para as nossas operações em trade, de jogos da Premier League, da La Liga, da Bundesliga e da Serie A Italiana. Antes de começar, deixe aquele like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Nos dê aquela força para a gente continuar produzindo conteúdos para vocês aqui. A gente está se programando e, pouco a pouco, a gente vai conseguir colocar cada vez mais análises e ajudar você a montar os cenários para as suas operações no trade. Então, bora lá, deixar aquele joinha esperto para a gente. Vamos começar a falar do que interessa, passar pelos nossos jogos aqui. Vamos começar pela Premier League. O primeiro jogo separado aqui foi Leeds e Tottenham. A gente tem um Leeds muito mal e um Tottenham que também não vem nada bem. Conseguiu uma vitória super bacana aqui em cima do City, mas depois já perdeu no meio da semana também para o time lá de baixo, para o Burnley. Então, a gente tem aqui o Tottenham em oitavo lugar e o Leeds em décimo quinto. Há três pontinhos só da briga para não cair. O Leeds, quando joga em casa, tem um desempenho bastante ruim. Quinze gols em doze jogos só e o Tottenham, treze golzinhos. Um gol por jogo aí. Porém, quando as equipes se enfrentam, a gente tem aqui, ó, over dois e meio e ambas marcam. Isso é bom para a gente. Bacana. O Leeds sofre muitos gols. Sofreu gol nos últimos doze jogos. E o Tottenham também sofrendo gols aí direto, ó. Dez jogos sofrendo gols. Então, o que a gente pode ter aí para essa partida? Vamos ver como estão as odds aqui, ó. Um Tottenham a 1,91. Se o Tottenham conseguir aí um padrãozinho de back, o que é difícil, né? Porque o Leeds gosta de ficar com a bola. O Tottenham é um time que gosta de sair na velocidade. Então, é difícil que o Tottenham dê aquela amassada no Leeds. Então, trabalhar no back aqui, eu acho que seria um pouco complicado. O que a gente teria para ver aqui é para gols mesmo. O Leeds sofrendo bastante gols. Todo jogo o Leeds sofre gols. E o Tottenham também tem sofrido gols aí em praticamente todas as partidas. Então, talvez um BTS aí pode ser uma boa. Duas equipes que têm as defesas aí muito vulneráveis. Então, se tiver tendo espaço, a gente trabalha gols nessa partida. Arsenal e Liverpool cancelado. Brentford e Newcastle. O Newcastle está reagindo no campeonato. Se ganhar esta partida, já passa o Brentford. O Newcastle já deu uma escapadinha aqui. Conseguiu sair lá da lanterna onde ele estava. Ficou por muito tempo. Está fora da zona de rebaixamento. E tem uma briga praticamente direta aqui, né? Por essa fuga aí da queda. Eu acredito que de Brentford para baixo aqui, vão estar os dois rebaixados. E o time que vai disputar a relegation com o time que vier da Championship. Então, assim, observar se o Newcastle vai continuar tendo um desempenho melhor, como conseguiu mostrar nas últimas partidas. Sam Maximum e Trippier estão como dúvidas ainda. Eles já perderam alguns jogos aí. Se eles não jogarem, dá uma complicada. O jogo fica muito mais equilibrado. Então, jogo mais para levar para o ao vivo mesmo. Não dá para a gente prever muita coisa aqui, não. Os jogos do Brentford costumam ter mais de 2,5. Do Newcastle, menos. Então, jogo para observar no ao vivo aí. Brighton e Aston Villa. Ai, meu Deus. Nem sei o que falar sobre esses times, viu? O Villa tentou, começou a dar uma reagida aí. Depois deu uma caída de novo. Está aqui as duas equipes a dois jogos perdendo. Eu tomei um head no Brighton no fim de semana passado, quando foi jogar contra o Burnley. Acreditei que o Brighton ia impor seu jogo e acabou sendo dominado o jogo todinho. Não conseguiu fazer quase nada. São times que costumam tomar muitos gols aqui. O Ambas marcam no confronto entre eles. Vamos ver se eles tomam muitos gols aqui, como estão as defesas. Até que não. Um gol por jogo, mais ou menos, para o Brighton. E um pouco mais para o Villa. Também jogo para leitura, galera. Crystal Palace e Burnley. O Palace, para mim, é leve favorito. Embora o Burnley está tentando reagir aí. Vem de dois resultados bem bacanas contra o Brighton e contra o Tottenham. Mas é um time que fica ali, reativo, esperando. Vamos ver se o Palace consegue fazer jus a esse favoritismo aqui. Ou se o Burnley vai conseguir se defender bem e partir para o contra-ataque. Que é como eles costumam jogar. Muito cuidado nesses jogos todos de meio de tabela, de times lá embaixo, galera. É jogo para ir para o ao vivo e ficar de olho aí. Aqui em Manchester, United e Watford. O Watford é um dos times que estão sofrendo demais. Vinha com uma race muito ruim. Até conseguir uma vitória até, de certa forma, inesperada contra o Aston Villa. Jogando na casa do Villa. Mas não é uma race legal. Não é um time confiável. No último jogo já tomou quatro do Crystal Palace aqui. O United, embora também não seja um time lá dos mais confiáveis. Jogando um grande futebol. Mas tem time suficiente para vencer o Watford de uma forma fácil até. Então é ver se o United faz jus a essa odd de 1 em 30 aqui. Para a gente entrar com uma stake bacana aí. E pegar um gol do Nubek, Manchester United aqui. Outro jogo aqui já mais à tarde. O City também super favorito aí contra o Everton. Que também não vem nada bem. Já está lá embaixo brigando para não cair. O Newcastle já igualou a pontuação com o Everton. Então é lógico que o Manchester City tem muito mais time aí. Ver se a gente consegue pegar esse back aí no City para buscar um gol do City. Vamos lá para a La Liga. A gente tem aqui Mallorca e Valencia. São dois times que eu não costumo trabalhar. Os dois brigando mais lá embaixo. Getafe e Alavés. Também times que eu vou pular esses jogos aí. Briga muito lá embaixo. Os times aí com menos de um gol por jogo. Não vale a pena se meter nisso daí. Aqui, o Raio, embora jogue em casa, vem numa race bem ruim. Quatro derrotas seguidas. O Real Madrid a 1.67. É uma odd bacana para a gente buscar um back aí no Real Madrid. Mas é ver se o jogo confirma, né? Observar aí se o Real consegue impor seu jogo. E fazer jus a essa odd aqui. A gente conseguir pegar aí um back Real Madrid. Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Rapaz, eu não consigo entrar em back Atlético Madrid. Só se o jogo bater muito na cara da gente e mostrar muito nitidamente. Mas é um time que não costuma me dar padrão de back. Um time que eu tenho dificuldade em confiar. Então, mais um jogo aí que não dá para fazer muito... Montar muita coisa antes da partida, não. É mais olhar no ao vivo mesmo se essa odd... Se o Atlético de Madrid justifica essa odd, a gente consegue pegar um back aí. Ou se a gente fica de fora e tudo bem. Na Bundesliga. Union Berlin. E Mainz. Briga direta aqui. Dois times disputando posição. Eu não gosto muito desse jogo muito parelho, galera. É um jogo que eu não pretendo fazer nada. E vários outros jogos no mesmo horário. Acho que o melhor a fazer é fugir desse jogo. Pular isso daí. Aqui, sim, a gente tem um Leverkusen. Que, jogando em casa, costuma fazer muito gol. Quase três gols por jogo. Trinta gols em onze partidas. Enfrentando um Armínia que se fecha bem. Marca pouco. Mas também não sofre muitos gols. Porém, os encontros entre essas partidas. A gente tem um histórico aí de over 2,5 bacana. E a gente tem um ataque bastante poderoso do Leverkusen. O que dá para ficar esperto aqui é o Bayern Leverkusen fazendo gol no primeiro tempo. O Bayern tem bons números aí para a gente ficar atento nesse gol no HT aí. Florian Wirtz vem jogando muito bem. Moussa Diaby também. O Patrick Schick, que é o centroavantão, está como dúvida. Não sei se vai para o jogo. Mas, de qualquer forma, o Leverkusen tem poderio ofensivo aí para a gente... Para marcar gols e pegar um gol no HT aqui nesse jogo é uma boa pedida. Gladbach e Wolfsburg. Brega de foice. Dois times que estão mal, estão lá embaixo. Também passam esse jogo. Freiburg e Hertha. O Hertha muito mal esse ano. O Freiburg bem melhor colocado. Com uma odd aqui de favorito aí, o meia-dois. É levar para o live, galera. E ver se esse favoritismo se confirma. Greutenfurt e Colônia. O Colônia vem aí como favorito. Quando o Colônia joga fora. Ele tem um pouco mais de um gol por jogo. E o Greutenfurt. Também um gol por jogo aqui. Dá para a gente... Ficar atento aí a um over 2,5. O Greutenfurt costuma tomar gols. O Colônia. Deve ter a volta do Anthony Modeste. Se isso realmente se confirmar. Aí vale a pena a gente ficar de olho em um golzinho do Colônia. Anthony Modeste. Ficar esperto com esse cara. Que é ele quem é o grande marcador de gols do Colônia. Mas é um jogo que o Colônia vem como favorito. Embora não seja nada tão fácil assim de confirmar. Mas que o jogo é quem vai nos dizer aí se dá para a gente pegar um back Colônia. Principalmente contando com o gol do Anthony Modeste. O jogo da tarde é entre o Eintracht Frankfurt e o Bayern de Munique. O Frankfurt está sofrendo bastante aí. Vem numa... Num ganha e perde aí. Que não é legal. O Bayern de Munique vira e mexe tem... É assim... É o grande time da Alemanha, mas... Tem hora que dá uns apagões, né? O último foi contra o Bochum. Onde tomou uma sapecada aí. Até saiu na frente, já tomou a virada no primeiro tempo. Então é ficar esperto como que o Bayern vai se comportar nesse jogo. O Frankfurt não é um bom visitante. É um bom mandante, perdão. Só tem aí três vitórias dentro de casa. E o Bayern é o melhor visitante do campeonato. Então a tendência é o Bayern dominando esse confronto. A gente pode ter aqui... Um jogo para gols. Um Elbas marca, um over 2,5. E o Bayern marcou o gol. Marcou, sofreu o gol. Teve gol no primeiro tempo em todo o jogo do Bayern de Munique. Então... Algumas vezes dá para a gente ter uma odd bacana já para trabalhar. Então se o gol sai depois dos 25, 30 minutos. Dá para a gente pegar esse gol no HT aí. Com uma odd bacana. Ficar esperto para gol HT. Over 2,5. Ou ambas marcam aí. Porque o Bayern costuma tomar gol também sempre. E o Frankfurt sofre gol e o Bayern marca. Dá para a gente trabalhar bem no mercado de gols aí. Talvez seja o jogo mais propício para a gente trabalhar em gols aí. Esse Frankfurt e Bayern de Munique. Na Série A a gente tem três jogos aqui. Esse primeiro, Salernitano e Bolonha. Rapaz, é difícil confiar no Bolonha. Mas o Salernitano também é um time muito ruim. Dois times que sofrem muito mais gols do que marcam. Então, também só o live que pode nos socorrer. Émpoli e Juventus. Eu não costumo acompanhar muito jogos do Émpoli. Mas sim da Juventus. Só o Émpoli em casa. O Émpoli costuma ser um time bastante reativo. Que se dá melhor jogando fora de casa. Mas nesse jogo contra Juventus. Contra uma grande potência aqui. Mesmo jogando em casa. O Émpoli vai conseguir fazer o que tem de melhor. Que é jogar de forma reativa. Esperando pegar um contra-ataque. A Juventus indo para cima. E o Émpoli tentando marcar o seu gol. Numa saída rápida. A Juventus se reforçou. Nessa janela de inverno. Trouxe o Zacarias do Montsenglaba. E principalmente o artilheiro do campeonato. Do Zanflaovic. Que já chegou fazendo gol. Então, o Dybala também tem se mostrado saudável. Forma uma dupla de ataque bem interessante com o Vlaovic. Ambas marcam aqui. Nos jogos do Émpoli. Então, o Émpoli sofre gols. Mas marca também. Juve 8 jogos sem derrota. Mas sofreu gols aqui em 4. Deixa eu ver aqui. O Émpoli não ganha de mais ninguém. Uma race horrível. Muito ruim mesmo. A race do Émpoli só derrota. Empate. A ode da Juve. 165. Dá para a gente pensar então aí. Num back Juventus. Embora a Juve tenha empatado com o Torino. Empatado com o Atalanta. O que mais tem aqui? Ganhou do Verona. Empatou. Bastante empate no campeonato. Vamos filtrar aqui só este torneio. Olha lá. Empate, empate, vitória. Empate, vitória, vitória. Pelo menos não perde. Então, ó. Um lei, Émpoli. Pode ser uma boa. Ó, de 5 é meio complicado da lei. Mas, vamos ver se a gente consegue pegar gol da Juventus. Se a gente consegue pegar back Juventus. Gol no primeiro tempo. Principalmente da Juventus. Então, esses são os principais mercados aí. Outro joguinho bom para gols. Sassuolo e Fiorentina. O Sassuolo é o time doido do campeonato. Faz gol e sofre gol. Olha lá, ó. Bastante gol. Marcado e sofrido. Vamos ver o Sassuolo em casa. 17 gols em 13 partidas. Sofreu 21. E a Fiorentina jogando fora. Mais ou menos um gol por jogo. A Fiorentina perdeu o Vlaovic. Mas, trouxe um cara que tem marcado os seus golzinhos. Que é o... É o Piatek, é isso? É esse mesmo, ó. Piatek. O polonês Piatek. Que na Alemanha não estava... Não estava conseguindo se dar bem. Mas, na hora que chegou na Itália aqui, Já marcou os seus gols aí pela Fiorentina. Então, é... É ficar esperto com ambas marcam nesse jogo. Sassuolo faz e toma muitos gols. A Fiorentina. Vamos ver as últimas partidas da Fiorentina aqui. Olha lá, ó. Tem feito seus golzinhos também em todo jogo. Então, um jogo bom para ambas marcam. Sassuolo e Fiorentina. Beleza, galera? Passamos aí pelos quatro principais campeonatos do mundo. A gente está tentando fazer uns vídeos um pouquinho mais rápidos aqui. A pedido de muitos de vocês. Para não ficar muito naquela enrolação. Espero que vocês aproveitem as nossas análises aí. Os principais mercados que a gente indicou. Lembrando, gente. Aqui no Clube Tips, a gente é sniper. A gente prefere muito mais fazer menos jogos de forma mais assertiva do que soltar aí uma rajada de entradas e ficar trocando dinheiro com o mercado. Então, o principal trabalho aqui para a gente é escolher os jogos que a gente vê valor. Então, é um olhar muito atento nas análises, no conhecimento das equipes. Para a gente ser o mais certeiro possível. Entrar para acompanhar aquele jogo que a gente vê uma boa possibilidade de ter um mercado aí que a gente consiga entrar e, aí sim, fazer aquela entrada certeira, embolsar o nosso green e partir para a próxima. Aí, para o próximo dia, fazer um, dois, três joguinhos no máximo. Escolher bem escolhido para fazer aquela entrada certeira. Então, assim, a grande maioria dos jogos, pelos critérios que a gente tem no Clube Tips, a gente não encontra valor, então eu passo mais rapidamente aí. E aqueles joguinhos que a gente dá uma aprofundada com vocês aqui são aqueles que realmente a gente pretende trabalhar mais a fundo. Só que, assim, essa é a metodologia da equipe Clube Tips, a metodologia que o Léo Farias desenvolveu aí, vem sendo lucrativo durante tantos anos e passou para a gente. Claro que você vai saber qual a melhor forma de você trabalhar, quais os jogos que se encaixam nessa sua forma de trabalho. E aí, por isso que a gente acaba passando aí, falando um pouquinho de cada jogo, mas seja criterioso na escolha do seu jogo e seja certeiro para entrar e buscar o seu green, não ficar trocando dinheiro ou dando dinheiro à toa para as casas aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para a gente aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, nos dê aquela força. E esse é o Clube Tips. Somos poucos, mas somos bons.